Bom dia, meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou entrevistando aqui o Leandro Gambini, ele é diretor e setor também. Sim, exatamente. Pode me falar um pouquinho das suas experiências? Bom, então, eu comecei no teatro muito cedo, na verdade, comecei quando eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos. E aí depois eu só fui ter contato de novo com o teatro, depois de 16 anos, quando eu fui morar em São Paulo, para trabalhar de modelo. E aí eu fiz alguns cursos e acabei voltando para a minha cidade, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cidade de Luan Santana, vários cantores. E aí lá eu continuei fazendo curso de teatro, de TV e cinema. Aí fiz algumas peças e depois fui para o Rio de Janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro eu estudei no NACAL, que é uma escola bem famosa lá. Estudei também na escola do Wolfmeyer e fiz bastante teatro musical, cingerela, várias peças. E hoje em dia eu estou no teatro musical e também estou na TV fazendo uma série agora. Qual série? Então, estou fazendo uma série que se chama Maya. Ela vai ser lançada, eu acho que vai para a Netflix. Netflix, é isso. Aí gente, Netflix, vocês que gostam. Isso aí. E ano passado eu fiz uma série também às canárias, que foi no GNT, no canal fechado. Então é isso. E agora eu estou nesse ramo também, nessa parte de direção, de dirigir e tal. E é isso. E como é que é essa forma de dirigir? Você está gostando, assim? Pô, eu estou amando, porque é uma experiência totalmente diferente para mim, né? Eu estou acostumado a ficar na frente das câmeras ou no palco, né? Agora, ficando atrás também é muito legal, porque você observa muito, né? Você aprende muito, né? Ensinando-se da Maradona. Eu estou amando, está muito legal. E você trabalha com o Léo já há tempo? Tenho. Nossa, um dos meus primeiros cursos em Campo Grande foi com o Léo. Foi em 2011, se eu não me engano. E depois que eu fiz o curso com ele, pô, eu me apaixonei muito por essa área de TV, assim. Eu gostei muito. E aí eu continuei. E hoje em dia eu e o Léo somos grandes amigos, sabe? Estamos juntos aí. E agora eu estou aqui com ele. E o que você está achando da experiência daqui de Campo, dos alunos? Como é que está sendo, assim? Olha, na verdade eu estou gostando muito, porque os alunos são bastante determinados, né? Disciplinados também, porque sem disciplina nessa carreira, né? Não dá, não tem como. Não tem como, né? Então, eu estou gostando muito, porque a galera se joga mesmo, está ali para aprender, sabe? Perguntam. Então, eu estou gostando bastante. Adorei vir para cá. E o que você achou da minha cena? Fala a verdade. Pô, você é bem natural, já é uma atriz. Já faz teatro, já, né? Já, já faço teatro. Eu não sabia. Tempo. Pô, está pronta, cara. Parabéns, muito legal. Você acha que eu tenho chance ainda de conseguir alguma coisa? Claro, por que não? Eu acho que tem. Todos nós temos, né? Só que tem que batalhar, né? Tem que estar lá, estudando, correndo atrás, que com certeza vai dar certo. É, sim. E você vai dar mais uma aula agora, né? Vou, vou. Semana que vem eu vou estar aqui com vocês. Você vai estar aqui de novo. Isso, eu vou estar aqui de novo com vocês para fazer a final da apresentação, né? Das outras cenas, do monólogo. E para vocês estarem apresentando no estúdio ou fazendo o videobook de vocês. E tem algum personagem, assim, que você não fez ainda, que você gostaria de fazer, Leandro? Pô, deixa eu ver. Ah, tem, não fiz ainda, policial, assim, não fiz. É no teatro, não é na TV. E, viado, eu já fiz. Deve ser muito show. Já, pô, muito legal. Agora eu estou com uma peça que vai estrear dia 22, que eu vou fazer também uma. Você vai vir com essa peça aqui em campo? Então, não sei ainda. Você já sabe o local, o primeiro lugar que você vai? Então, vai ser no Rio de Janeiro, vai ser no Fashion Mall, lá no bairro São Canrado. O Shopping Fashion Mall, lá no Rio. Aí, cariocas, não tem. Isso aí, vamos lá, é tudo bom, dia 22 de junho, lá no Fashion Mall. E depois a gente não sabe ainda para onde vamos. E é isso. Espero que vocês venham para cá, porque eu quero assistir muito. Claro, e eu estou com outra peça também, que é o Tarzan, que é o musical infantil. É sábados e domingos também, no Fashion Mall, lá. É bem legal trabalhar o infantil também, né? É, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Aham, pô. E as crianças estão ali, né? As crianças ficam falando, você interage com elas, pô, é muito legal. Eu fiz uma vez uma vilã, uma foca vilã no infantil. Caraca, maneiro. Uma experiência muito legal. Aham, sim, eu estou amando, assim, não é isso? E deixe suas redes sociais para o pessoal poder te encontrar. Claro, claro. Meu Instagram é Leandro Granville e o Facebook também, Leandro Granville. Só procurarem lá. Tem Snapchat. Tem o Snap, é Leandro Granville. Ó, gente, acompanha ele para vocês conhecerem mais do trabalho dele e assistirem a peça dele, assistirem o seriado dele, que eu também vou estar lá assistindo também. E já sabem, se inscreve no canal, deem aquele like, comenta e eu quero te agradecer muito Isso aí, pô, que isso, que grande isso. Muito obrigada também, foi um prazer. Até a próxima. Beijo, gente.